Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daceira Brandão e hoje nós vamos fazer um arte muito legal que é reaproveitando pernas de calça jeans. Às vezes acontece da gente usar uma calça e ela rasgou ou está velhinha, então a gente enjoa daquela peça. Às vezes a gente corta para poder fazer uma bermuda e o pedaço da calça, aquela perna, o que a gente faz? Muitas vezes a gente joga fora. Tem gente que faz tapete, é muito legal, mas a gente pode estar usando elas para poder fazer essa decoração aqui em garrafas. Vamos aprender hoje a fazer essa garrafinha aqui, que é a mesma ideia que essa, mas a diferença é que essa daqui tem umas costuras, que é uma pintura que eu fiz com tinta para tecido, tá? E ficou assim, muito bacana, muito legal para a gente poder decorar, como sempre falo, vender. Gente, quem tem dúvidas em preços, em como colocar preço em suas peças, aqui no canal tem um vídeo especialmente para isso, entendeu? Para poder ajudar vocês como chegar no valor da peça. Então tem que assistir esse vídeo, quem não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui e você vai assistir porque é uma aula, um curso bem legal e quem souber como se coloca o preço vai estar fazendo um trabalho excelente, né? Com excelência. Isso é muito importante para a gente poder lucrar. Quem não se inscreveu ainda no canal da Atrevida Demais, que é da Márcia Cris, gente, está perdendo tempo, hein? Vai lá! Ela é uma fofa, ensina coisas lindas, maravilhosas para a gente poder decorar e bem econômica também. Então isso é muito importante. Nós trabalhamos no mesmo segmento. Então, assiste esse vídeo aqui até o final e depois passa lá no canalzinho da Márcia Cris, que é atrevida demais. Gente, também aproveitando, eu estou com um canal novo também, que é Dicas Brilhantes, porque são ideias de moda, de make, né? De roupinhas, assim, que a gente pode customizar, pegar uma blusa velha e transformar ela em uma blusinha nova. Eu estou sempre dando dica para a pele, para o cabelo. Então, quem se interessar, eu também vou deixar aqui a descrição aqui no vídeo, tá bom? Então vamos parar de conversa e vamos lá para o nosso passo a passo. Para essa arte de hoje, vocês vão utilizar um pedaço de calça jeans, está aqui, da perna. E eu vou cortar ela em quadradinhos. Vários quadradinhos para a gente poder grudar na garrafa e vamos utilizar uma cola branca. Eu uso a Casco Rés. Passe a cola na garrafa, cola pura. E aí você vai grudando os quadradinhos, um próximo ao outro, a gente vai moldando dessa forma. E vai ficar muito lindo no final. E ao mesmo tempo, passe o pincel sujo em cima do tecido, do jeans. Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti